Here we go! I'll leave here at 100cc, to be a grapher, but also no 100cc And I'll show each one of the copies, one by video So we have here Mario, the characters left until now, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Bowser Totalizing 8 characters, so I'll use one by video, we'll start with Mario With Mario, we'll leave it on B-Dasher or Standard? We'll leave it on Standard And we'll go to the first cup of Mushroom Cup Ok I don't remember how to play, because it's been a long time that I don't play Figure 8 Circuit This is a very traditional game to start, inspired by the Super Mario Bros. 3 Nothing special in this game, it's a normal game Vamos lá então 3, 2, 1, GO! Então inicia-se a corrida, estamos aí nesta quinta colocação Temos aí os tradicionais itens da franquia, logicamente, vocês podem ver que os gráficos são bons Vocês tem que lembrar que esse jogo foi lançado para Nintendo DS, então para o padrão do Nintendo DS isso aqui é top Não é comparativo, lógico, com Mario Kart 7, né? Mas ele está muito bonito, muito bacana Nós temos aí os Drifts, a gente tem a questão de poder pegar o vácuo dos inimigos, né? Que surgiu acho que até nesse jogo De poder ficar atrás deles e vai formando um túnel de ar, né? E aí você consegue ter mais velocidade Temos cogumelos, bananas, cascos verdes, cascos vermelhos, todos os tradicionais E temos, claro, nosso querido Lacto aí sempre nos mostrando quantas voltas faltam Estamos aqui na dificuldade, podemos dizer assim, média, né? Nos 100 cilindradas Porque se eu botasse nos 50 eu ia estar ganhando tranquilo, né? Sempre, eu não sei como é que eu vou me sair aqui Faz um tempão que eu não jogo Mario Kart, né? Mas vamos ver se a gente se dá bem ou não Tentando passar aqui o Donkey Kong Jogamos dois cascos vermelhos deles Foi muita sacanagem, velho Muita sacanagem mesmo, ó Agora eu vou deixar três cascos de banana aqui Vocês vão ver que na tela de baixo está aparecendo para vocês no layout Mostra o mapa, né? E mostra as cascas de banana iluminadas em vermelho Vocês podem ver que eu já estou com uma boa vantagem Vamos aqui dar um drift direitinho É, cara Nas curvas do seu corpo Minha mão faz drift Exatamente isso Disse o Mario para o Peach Então fui friendzonado, né? Ou ela deu um chute nele, eu dou um soco É, a vida do Mario não é fácil não, pessoal Eu nem lembro se nesse aqui tem casco azul Se não tiveram e se ferraram Não vão me pegar nunca Pra acelerar aqui eu uso o A Pra frear eu uso o B, né? E o drift eu seguro o R Super tranquilo os comandos Super bacana, velho Meus planos aí são trazer depois os outros Mario Karts também, né? Afinal até hoje de série completa pro canal eu só trouxe Mario Kart Wii Tem que trazer o DS aqui agora como eu estou trazendo Depois eu quero trazer o 7 Porque eu trouxe muito picado no canal antigo ainda, né? E trazer todos os outros Mario Karts aí um por vez Vamos então aí para a nossa segunda pista Pista Yoshi Falls Essa aí é uma pista também bem tradicional Uma pista aí que é ligada a quedas da água, né? E alguns ovos de Yoshi pra decorar O terreno varia entre arenoso e madeira 3, 2, 1, GO! Temos aí bastante curvas nesta pista Facilita aí pra você que gosta de fazer drift como eu, né? Afinal, jogar Mario Kart a partir de um certo momento sem fazer drift Se tornou quase impossível, né? Porque tudo fica relacionado aos boosts Que você ganha com o drift e também com os itens Depende do caminho que você pega Essa pista aqui eu acho um pouquinho mais complicada Porque dependendo do ângulo que você vai fazer a curva O cara te passa fácil E ela é uma pista muito curtinha Então eu tendo que tentar pegar uns itens decentes aí, né? Ter algum pouco de sorte Pra poder passar eles A gente pode passar por dentro ou por fora Vamos aqui jogar a nossa tinta preta na cara deles Aí eles não conseguem ver, né? Porque eles não são boss que nem eu que fico olhando a bateria de baixo Quando acontece isso Ah, quase acertei o todo com a bomba Choco ruim Se fosse ele já tinha me acertado no Acora, né? Donkey Kong tá em primeiro Eu vou te pegar, Donkey Kong? Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Pior que esse ronco do meu motor não tá muito legal, velho Tá parecendo um carrinho de brinquedo mesmo Tá ligado que eles apilham No máximo aqueles pequenininhos a gasolina ou bateria, né? Mas tá bem fraquinho Deixa eu deixar mais uma banana aqui Mas na reta final escorregou na banana Ó, nós temos que fazer os corridos tipo o Pac-Man Problema eu escondo na lancheira da Kisman Ai não! Ah, droga! Eu vou chegar em segundo por causa desse casco vermelho Segundo lugar E assim, empatei em primeiro com Donkey Kong no resultado acumulado, né? Vamos pra próxima corrida Próxima pista, né? Terceira pista aí, Tip de Beach Também o pessoal tá acostumado já a essa pista Pista da praia, né? Cuidado pra se manter aí na areia Pra não acertar nenhum dos peixes E também pra não entrar na água, né? Porque senão você pode afundar e aí pro Lacto te trazer de volta é muito ruim Ó, então começa a acelerar E já consegui um boost inicial muito bacana Nós temos algumas curvas aqui, vocês viram ali que o Donkey Kong tá com o seu super carro estiloso Do rinoceronte, né? Do Rhino que ajuda ele Na série Enquanto isso eu tô aqui com meu carrinho podre Tinha que ter pego o outro, né, velho? Tá ficando difícil A primeira corrida foi super simples Mas essas daqui parece que eu vou começar a me... Ai! Vou começar a me ferrar Pior que eu acho que nessa versão aqui ainda não tinha manobras pra fazer no ar, né? Então meio que me ferrei aqui Seria uma das minhas vantagens, né? O computador não faz manobra e eu faço É, não tem ainda Nada de manobras É impressionante ver como uma pista consegue ser recriada tantas vezes E ficar com um estilo tão diferente em cada uma, né? A gente tem no Mario Kart DS, esse aqui no Mario Kart 7 Eu acho que também tem no Mario Kart Wii São pistas que não ficam velhas Eu quase consegui acertar a banana na porcaria do macaco Donkey Kong volta aqui, cara Eu quero apertar tua mão e te parabenizar pelo novo jogo que vai vir aí O Donkey Kong Tropical Freeze Vem aqui! Vem aqui, amiguinho! Volta aqui, diabo! Ah, mentira que você não vai voltar Ah, vem então! Cola em mim! Cola? Cola pra gente ver o que acontece Pera aí Uh! Ele foi acertado pela própria banana, cara! Que macaco mais burro! Ah, o carrinho deles tem muito mais potência que o meu, velho! Que mentira! Sai daqui! Estamos aproximando aí da última volta Conseguimos obter a vantagem aí na segunda volta Mas não vamos baixar a guarda, né? Nunca se sabe o que vai acontecer agora! Vamos lá! Vamos pegar todos os boosts Raybon que nós pudermos Usar tudo que a gente tiver em mãos Eu vou guardar esse casco aqui Se alguém for me tacar um casco vermelho No último segundo eu... Ah, eu apertei! Eu fui mexer o dedo que tava doendo E eu acabei apertando Eu não acredito Porque agora se me tacar um casco vermelho Eu tô muito do ferrado Ah, não! Eu tenho essa caixinha aqui Essa caixinha aqui também resol... Uou, 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 uou O que que tu acha que tu tá fazendo? Tipo assando, otário Vem aqui Ah, eu vou conseguir Eu vou conseguir Haha, escorregou na banana, otário Macaco perdeu por escorregou na banana Primeirão! Terceira corrida Em primeiro lugar 28x26 Vamos agora para Pista final Pista final aí da Mushroom Cup Luigi's Mansion Dispensa aí apresentações Vocês também já conhecem essa pista De outros vídeos que eu já fiz De outros jogos do Mario Kart Inspirado aí no jogo pra Gamecube E sua continuação pra Nintendo 3DS Posteriormente, né? Posteriormente Vamos lá então Temos aí uma pista um pouquinho complicada Cheia de elementos E cheia de oportunidade de ultrapassagem também, né? Tentando pegar aqui o vácuo dele Mas não tá fácil, velho Precisa tá muito perto Opa! O que que você quer fazer com isso aí? Te joguei fora da curva? É... É... Ah, não Ah, não A Pit me passar também é sacanagem, né? Nê, 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 nê Tem que te resgatar sempre Agora tu não pode me vencer Tem que ser... Tem que me agradecer Tem que deixar eu ganhar Para de me tacar essas porcarias Isso! Se ferra aí, Otário Se ferra aí Ó, as árvores sinistras Hum, eu não consegui pegar Nem ele E acabei desperdiçando um item, né? Vamos lá Faço drift O drift tá muito ruim, cara Ó, casco azul Eu me enganei? Claro que tem Se ferra aí Agora a gente vai aproveitar e vai te passar E eu não abro mais mão dessa minha vantagem, não Nem vem O carro dele tem mais potência Ha, ha! Se ferra aí, Otário Hum, tá tudo preto É prostituto É prostituto É prostituto Vou chegar em primeiro E o resto Que se ferre Exatamente Não, sem casco verde Pra cima de mim Eu já tô te vendo na tela de baixo aí Já sumiu de novo, né? Vamos lá, carrinho Não decepciona agora Vamos Vamos Nem vem Tô me aproximando agora da última volta Ah não, casco azul Vai se ferrar Tu vai querer tacar isso aí em mim, né? Eu tô ligado no teu plano Por isso que eu tô tentando Não ficar por trás Hum, tu tem um casco pra te proteger? É Mas tu rodou na banana Não adianta pro querer nenhum Você ter isso aí, cara Na moral, tu foi bu... Ah, não acredito Não acredito Mais um Que nojo Para! Inferno! Ah, ficou pequenininho também Volta aqui E... Ah, não me ajudou muito isso aqui não, hein? Ajudou foi o Toad que pegou uma vantagem Volta aqui Volta aqui, macaco Não vou deixar que você ganhe essa corrida Não deixo Receba Nem vem Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tô chegando Eu tô chegando E... Primeirão Chupa, macaco 38 pontos a 34 Primeiro lugar Agora eu quero meu troféu Uma grande comemoração aí Em primeiro lugar Mario em segundo Donkey Kong Que é um lixo Ó, lixo esse aí Esse aí é muito lixo Esse aí é foda Esse aí é o mestre Esse aí é o bigodão Super pegador de mulher É isso aí que eu sou Olha eles que vão fazendo festejamento aí Mas eu que ganhei, hein? Vocês são tudo uns trouxas É nóis! Uhuuu! Cadê o troféu? Parabéns! Rank A! Primeiro lugar Gios Ok Então pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que tenham gostado Do meu primeiro vídeo Do game Mario Kart DS Se curtiram o vídeo Deixem um gostei Atos favoritos Se são novos no canal E curtem conteúdo nintendista Se inscrevam Muito obrigado por terem assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui!